Olá, meus amores! Estou de volta hoje com mais um chá, atendendo alguns pedidos nesta semana que me foi feito aqui nos comentários. Hoje é para quem está com a creatinina alta. Se você está com a creatinina alta, você está no vídeo certo. Esse chá faz abaixar a creatinina em poucos dias. Abaixa mesmo. É só você tomar direitinho, como eu vou ensinar aqui no vídeo. E vou também te dar algumas dicas de coisas que você não pode fazer nem comer para ajudar para baixar mais rápido, tá bom? Então vamos à nossa receita? Hoje estou focada nisso. Eu não vou colocar outras coisas apenas para baixar a creatinina. Estou falando dessa erva aqui que você já conhece, tem ela aqui no canal, que é a erva dente de leão. Se você tem ela em casa, você vai arrancar o pezinho com a raiz e tudo. A raiz é o melhor para baixar a creatinina. As cores também são excelentes, mas com a raiz é muito melhor. O efeito, o resultado vai ser muito mais rápido. Então você arranca o pezinho com a raiz e tudo. É fácil de nascer. Você está vendo essas flores? Quando fica assim, você espalha, nasce rapidinho. Então é fácil de você produzir mais. Pode estar pequenininha. Tira com a raiz e tudo para fazer o seu chá. Agora se você não tem em casa, você vai achar o dente de leão em loja de produtos naturais. Ela vem assim, desidratadas. Raiz e cores. Vem em pedaço. Aonde trabalham com ela, que colocam, armazenam para desidratar, para vender para a gente, eles fazem com tudo, com a raiz e tudo. Por isso o resultado é melhor quando você pega com a raiz e tudo. Então se você não tem em casa, compre em loja de produtos naturais. E eu vou deixar também o link aqui da Amazzo, onde eu compro, que é excelente também, entregam tudo direitinho. Tá bom? Vamos fazer o nosso chá. Coloque agora um litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira elétrica. Vamos colocar um litro de água para ferver. Deixe ferver. Assim que a água ferver, você desliga um pouquinho, se você vai fazer com ela desidratada. Se for verde, não. Você vai deixar ferver de 5 a 10 minutos, vai depender da quantidade que for fazer. Se eu fazer só um litro, você pode deixar 5, 6 minutinhos fervendo. Agora desidratada, desliga sempre um pouquinho, porque se você colocar essas duas colheres que nós vamos colocar aqui, com ela fervendo, vai subir, tá? Na pressão vai espalhar tudo. Então por isso que eu sempre desligo um pouquinho e ligo depois de novo mais um pouco. Aqui, duas colheres de sopa. Misture um pouco. Tampe. Coloque agora a ferver de 30 segundos a 3 minutinhos, tá? Sempre eu faço isso, porque essa erva aqui não é aquela erva que vem caixinha. É só você botar na água quente, pronto, tá lhe dissolvendo, que é o pózinho. Essa não. Essa aqui você compra, lógico, para o natural. Então, sempre faça isso, tá? Vem sacos, é melhor perder um pouquinho. Para tudo, é melhor. E o chá também fica mais gostoso. Vou deixar um minutinho. Perver um minutinho, desliga o fogão do seu fogão ou a sua chave elétrica e deixe esfriar. Daqui a pouco eu volto. Assim que o seu chá esfriar um pouco, você já pode coar para tomar a sua primeira dose. Esse chá aqui, hoje eu estou focando para baixar a creatinina, mas ele traz vários benefícios no seu corpo. Eu vou deixar este vídeo aqui na descrição para você, que fala de todos os outros benefícios, tá bom? Mas hoje eu estou fazendo especificamente para aquelas pessoas que me pediram para baixar a creatinina. Você vai coar uma xícara e vai tomar. Depois que você tomar essa primeira xícara, você vai marcar no seu relógio e vai deixar passar seis horas. Depois de seis horas que você tomou a primeira dose, aí você vai tomar a segunda dose. Aí você vai marcar novamente no seu relógio e vai deixar passar mais seis horas. Ou seja, a primeira você vai tomar no horário, aí daí seis horas você vai tomar a outra e daí doze horas você vai tomar a terceira, entendeu? Do jeito que quando é doze horas esse chá aqui acaba. O que você vai fazer? Você vai dividir essa porção em três doses, em três xícaras iguais para você tomar durante o dia. Você escolhe o melhor horário para você fazer de seis, seis horas certinho. Como se fosse um remédio da farmácia, daquele horário certinho. O resultado assim vai ser muito melhor, tá bom? Então se você está com a creatinina alta, este é o melhor chá. É o melhor remédio caseiro para você. Agora uma coisa, você que está com a creatinina alta, evite, de preferência, não coma carne vermelha, cerveja. Tem muita gente aí falando que cerveja é bom para os rins. Essa cerveja que você compra na rua, de latinha, de garrafa, essa aí só faz mal para os rins. É o veneno, na verdade, para os rins. O que é bom para os rins é a levedura de cerveja. Você compra assim, em pó e faz em casa, no seu dia a dia, coloca numa vitamina. Essa é boa para os rins, para baixar o colesterol é excelente. Mas assim, na rua não. Você que bebe cerveja, a creatinina alta, se você bebe na rua, pare de beber. Você também que está fazendo academia e que está com a creatinina alta, tem que parar pelo menos 10 a 15 dias para baixar. Se você continuar fazendo exercício, continuar tomando cerveja, você continuar com a minha carne vermelha, vai ser difícil dela baixar. Tá bom? E coma maçã todos os dias. No mínimo, duas maçãs no dia. E uma dica, você pode comer maçã quando tomar o chá. Por exemplo, acabou de tomar o chá, pode comer uma maçã em seguida. O resultado vai ser muito melhor. Tá bom? Pelo menos duas no dia. Com certeza vai te ajudar muito. Então, está aí a minha dica de hoje para você. Se você está com a creatinina alta, este é o melhor remédio para você. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por confiar no meu trabalho, por estar assistindo mais um dos meus vídeos. Que Deus os abençoe. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.